Seguinte galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje rapaziada eu tô aqui pra fazer um vídeo de gameplay com vocês, rapaziada, isso mesmo Vocês não viram aí rapaziada, desde que eu comecei o canal eu falei que eu ia postar gameplay E até hoje rapaziada, não postei gameplay pra vocês aqui Mas hoje eu estou aqui justamente pra... E hoje eu estou aqui justamente pra postar gameplay pra vocês aqui rapaziada De Euro Truck Simulator rapaziada, a nossa primeira gameplay aqui do canal Espero que vocês gostem rapaziada, se você gostar do tipo de vídeo Já para tudo que vocês estão fazendo e deixa aquele like rapaziada Deixa aquele likezão pra nós que fortalece nós pra caramba rapaziada Então, lembrando você aí rapaziada, que não é inscrito no canal Corra aqui pra baixo, arrasta aqui pra baixo e se inscreve no canal rapaziada Eu te dou aí 5 segundos pra vocês comerem aí e se inscrever no canal Vai, vai lá rapaziada, se inscreve aí, beleza? Então, rapaziada, como eu falei pra vocês, eu só falava pra vocês que ia trazer gameplay pra vocês Mas até agora rapaziada, eu não trouxe nenhuma gameplay Mas hoje rapaziada, eu vou estar fazendo uma gameplay de caminhão rapaziada Jogo de caminhão Então, se você estiver gostando rapaziada, desse tipo de jogo Comenta aqui vários tipos de jogo que eu posso estar trazendo pra vocês Menos Free Fire rapaziada Porque é um jogo muito pesado e não dá no meu celular Como vocês sabem, eu tenho um J1 Mini e um Galaxy Glam Prime Então rapaziada, não dá pra mim jogar jogo pesado Comenta aí jogos leves, tipo, sei lá Um jogo de caminhão, um jogo de carro Eu curto mais jogo de caminhão, é carro, tá ligado? Eu não curto tanto jogo, tipo, sei lá, de tiro, esses bagulhos Mas eu posso estar trazendo gameplay pra vocês desse tipo de jogo Se vocês quiserem, beleza rapaziada? Tem vários, tipo, de jogo de caminhão, que nem esse que eu vou jogar hoje Dá pra jogar multiplayer, então se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo pra vocês, beleza rapaziada? Então rapaziada, segue o vídeo aí que tá chave Eu não vou estar, tipo, enrolando muito aqui no começo do vídeo Mas, bora lá, que o vídeozão tá muito, muito top, rapaziada, beleza? Então, segue o vídeozão aí Galera, bem-vindo aqui Já voltei aqui, né, pro jogo Rapaziada Como vocês viram aí, no vídeo anterior eu fiz uma viagem aí, tá ligado? Tô gravando outro vídeo em sequência aqui, rapaziada E vamos pegar outra viagem aqui Eu vou pegar uma viagem agora pra outra cidade, beleza rapaziada? Pra, tipo, vocês não enjoar tanto também da mesma cidade Vou pegar uma aqui pra essa cidade aqui, tá ligado? Eu não sei, é... Mambuca Vamos lá pra Mambuca De Harf Não Destino Mambuca E... É, destino Mambuca, rapaziada Que a gente vamo, beleza? Então vamos pegar essa viagem aqui E vamos pra viagem Já vou apanhar pra dirigir Daqui a pouco eu volto com o vídeo pra vocês Na hora que estiver dentro do caminhão Então, né, galera Já tô aqui, ó Deixa eu só Funcionar o caminhão, né? Vamo aqui já Vamos colocar os espelhos Opa Vamo lá pegar a carga Que tá logo aqui atrás a carga Vamo pegar a carga pra gente poder Eita, a carga não está aqui, mano A carga tá na outra cidade Vamo lá pra outra cidade Galera, eu vou lá pra outra cidade Assim que eu chegar na outra cidade Pegar a carga Eu já volto com o vídeo pra vocês Galera, já cheguei aqui, ó Vamo desligar o caminhão Já vamo carregar E vamo se mandar, rapaziada Porque eu não sei se a minha gasolina vai dar, rapaziada Pra gente chegar lá Porque eu tô com muita pouca gasolina E o seguinte Rapaziada Além de eu estar com muita pouca gasolina O tempo tá muito curto, rapaziada Falta somente sete minutos Pra eu poder chegar lá Eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo Mas vamo aí Pra vocês verem Se eu consigo chegar a tempo ou não Vamo ver, né, rapaziada Eu não vou nem usar o freio de motor Meu caminhão está totalmente sem desvindo Eu vou ter que passar no posto ainda Eu acho que não vai dar tempo De entregar isso aqui a tempo Mas tamo aí pra Acelerando pra ver se vai dar tempo, né, rapaziada Vou acelerar pra ver se dá tempo Tomara que dê tempo, né, rapaziada Que senão eu vou levar uma multa De não sei quantos reais Lá que eu leve, tá ligado Por eu não chegar a tempo Pra mercadoria, entendeu Eu levo uma multa Eu vou aqui pro baixo aqui Porque aqui, tipo É o lugar que eu vou ter que ir, né É, ó Como vocês viram no mapinha Ali no canto É por aqui que eu tenho que ir Entendeu Já vamos embora Porque você tá doido Eu tenho que passar no posto de abastecer ainda Como eu falei Havia dito pra vocês Nossa, bati o caminhão Vocês viram, rapaziada Que burada que eu dei ali, tio Nossa, bateu o caminhão, mano Mas, vamos lá E eu acho que ainda dá tempo Eu acho que eu tenho chance de chegar lá, hein, rapaziada Ó, se eu sair daqui com três minutos Eu acho que eu consigo chegar lá Porque onde eu vou é mais perto, tá ligado Só que o que eu tô com medo é, tipo Que eu tenho que abastecer, rapaziada Não dá muito tempo, entendeu Abastecer que eu for Vamos lá, vamos lá Quatro minutos Eu tenho que tá aqui de volta, né Esse mesmo lugar aqui, rapaziada Aos três minutos eu acho que pra mim Poder conseguir achar um posto aberto, entendeu Eu não consegui chegar lá, quer dizer, no caso Eu vou lá abastecer Né Onde eu tenho que ir lá é perto, rapaziada Então eu vou ter que cortar a caminhão, tá ligado Olha aqui pra vocês verem, ó Eu tenho que catar e vir por aqui Pra mim abastecer aqui Onde tá esse galãozinho E depois voltar pra lá de volta, rapaziada Então é muito longe Eu acho que é capaz que não dê tempo Mas Vamos fazer de tudo e falta tempo Pra gente chegar a tempo lá, beleza Vamos acelerar o bicho aqui Vai dar tudo certo Vamos acelerar, como se diz aqui Vou passar na lombada com tudo Eu não quero nem saber Esse carrinho vai me atrapalhar, né Vou passar na lombada com tudo aqui Senão vai acabar minha gazola, meu petróleo Já vamos entrar aqui, né Pra gente abastecer Vou passar um pouquinho Mas dá nada Vamos abastecer Tava quase na reserva, hein, rapaziada Vocês viram? Vamos abastecer Esse negócio rapidão aqui Encheu o tanque já de vez, né? Vamos encher o tanque Vamos acelerar Demora muito pra encher Deixa eu ver um negócio aqui, rapaziada Se eu sair por cima ali Eu vou sair mais perto, rapaziada Então eu vou simbora Eu vou sair por cima aqui Que eu acho mais perto Pra não poder chegar, entendeu? Eu já saio lá Quase perto lá Deixa eu dar uma olhada no mapa É, eu tenho que virar aqui no caso, né Rapaziada Que você tá certo aqui no mapa Tá certo Tem que virar aqui E vamos embora Vai chegar tempo Ó, tem dois minutos, rapaziada E chegar Comenta aqui, rapaziada O que vocês acham Se eu consigo chegar a tempo lá ou não Então como eu disse lá no anterior vídeo No vídeo Primeiro vídeo que eu gravei aqui Com vocês aqui Comenta aí, rapaziada O que vocês acham De eu estar trazendo gameplay Se vocês estão gostando Se vocês estão Se vocês querem mais vídeos assim Comenta aí, rapaziada E o comentário de vocês aqui Ajuda muito o canal Então Já vamos comentando aí O que vocês acham Beleza E vamos ver se vai dar tempo Dois minutos, rapaziada Um minuto E cinquenta Eu acho que dá tempo sim, rapaziada Tamo quase chegando lá já Eita, prega Nossa, vocês viram, rapaziada Quase que eu Que eu bato aqui Ó, já estamos Na cidade, né, rapaziada Vou dar certo aqui, né Vou botar pra cá Pô, quase bati no cara ali Mas tá bom Esse vídeo aqui É engraçado, rapaziada Esse vídeo Eu acho que ficou engraçado, hein Vamos fazer a curva aqui, né E vamos lá, rapaziada Um minuto e vinte Eita, eita Eita, nós Rapaziada do céu Sei não Se eu vou conseguir Eu acho que eu consigo Já tô Pessoalmente do lado aqui, né Só que eu sou meio ruim Pra estacionar, rapaziada Aí, ó, se liga Tem que estacionar aqui, né, galera Vamos lá Vamos lá Vamos estacionar Vamos aqui, vamos aqui Vamos, vamos Conseguimos chegar a tempo agora Agora é só Desligar o motor E descarregar E descarregar Aí, rapaziada Como vocês viram Bagulho louco Deu tempo de De conseguir descarregar ainda Deu tempo, deu É, conseguir A gasolina Deu pra mim chegar no poço Deu pra mim Encher o tanque E ainda Vim pra cá, rapaziada Viu Como vocês viram Nossa, rapaziada Eu curti esse vídeo Esse vídeo aqui Ficou muito top, rapaziada Como vocês viram Eu ganhei 4,800 aqui Menos 500 de multa, né De radar Que eu acabei levando Então eu ganhei 4,300 De Aqui no Coisa no caso, né, rapaziada Ganhei 4,300 É De De Pela trajetória que eu fiz Rapaziada Como vocês viram Que A e B Tipo Cada carga que eu levo Cada local que eu levo Tipo Sobe uma pontuação, entendeu E essa pontuação, rapaziada É Tipo É a carteira A A quantidade da carteira Entendeu Quantos Tipo É a mesma coisa Tipo Sei lá De você fazer uma aula De rua Tipo Você vai tendo Pontuação, entendeu Pra você tipo Conseguir Mudar sua carteira É a mesma coisa aqui Nesse jogo Você tipo Faz as cargas E consegue a pontuação Pra você tipo Ir mudando de carteira Entendeu Então, rapaziada Mais pra frente Eu quero pegar uma carreta Pra mim Tipo Pra mim Jogar nesse jogo Entendeu E tipo Só que eu tenho que Pegar primeiramente A carteira de carreta Rapaziada Beleza Não sei se ficou bem Proplicado Mas eu vou fazer um vídeo Somente explicando Os detalhezinhos do jogo Pra vocês Se vocês quiserem Já comenta aqui Beleza Que eu posso estar trazendo Pra vocês Então, rapaziada Eu vou Pausar aqui Já vou finalizar esse vídeo Beleza Pra vocês aqui Já vou estar finalizando Esse vídeo aqui Que eu acho que já ficou Bem grandinho, né Caso aqui o vídeo Estou Já já que eu volto Com o vídeo Finalizando pra vocês Beleza, rapaziada Então Simbora Então, rapaziada Como vocês viram Esse foi o vídeo De gameplay Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like, rapaziada Pra fortalecer o nosso canal Compartilha aqui o canal, rapaziada Compartilha com várias pessoas aí Pra gente estar podendo Chegar logo Aos mil inscritos Chegando aos mil inscritos Rapaziada A gente está pensando Em fazer Um encontro De bicicleta Rapaziada Um encontro de bicicleta Tá ligado A gente está pensando Em fazer isso Se a gente chegar Aos mil inscritos Beleza Então já comenta aqui, rapaziada Aqui abaixo Aqui, ó Quem de vocês Vai querer ir nesse encontro De bicicleta Tá ligado, rapaziada Que vai ser aqui Na nossa cidade De Camanducaia Beleza, rapaziada Então vai comentando aqui, rapaziada Quem vocês gostaria De vir nesse encontro Beleza Então, rapaziada Vamos aqui comentar Vamos deixar muito like Aqui nesse vídeo Que vai ser chave Do caramba Então, rapaziada Como eu disse pra vocês Vamos compartilhar Aqui o canal Rapidão Pra gente chegar Aos mil inscritos E poder fazer Essa Esse encontro De bicicleta Pra gente poder Estar fazendo Uma Andar A internet Todos Os inscritos No nosso canal Beleza Então, se vocês quiserem Comenta aqui abaixo Que eu posso estar trazendo Pra vocês Beleza Então, rapaziada Esse foi o vídeozão Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Comenta muito tipo de jogo Aqui também Pra mim Tá trazendo pra vocês Aqui no canal Beleza Vários outros tipos de jogo Que eu posso estar trazendo Uma gameplay por semana Pra vocês Se vocês quiserem Comenta aqui Se vocês querem Uma gameplay por semana Que eu posso estar trazendo Beleza Um vídeo de gameplay E um normal Comenta aqui Que vocês querem Beleza Então, valeu Mais um abraço E até o próximo vídeo Deixa eu like